Oi, gente! Eu sou a Thaís. Eu sou a Sara. E nós somos aqui da Livi Papelaria. Hoje a gente vai mostrar pra vocês como que a gente produz as divisórias e os bolsos dos nossos cadernos. Vamos? Bom, gente, esse vídeo, ele é praticamente uma continuação do vídeo Como Montamos um Caderno em Casa. Eu vou tentar botar aqui no cantinho, ou nesse, ou nesse, não sei qual. Eu vou pedir que a gente não dê a edição botar. Que é essa aqui no meio. Que, no caso, não é. E a gente fez um caderno, né? Que, no caso, foi o Caderno Gratidão. Então, a gente mostrou como a gente faz a capa, a gente fez o miolo em caderno. E aí, ficou faltando uma coisa que a gente também faz aqui na nossa papelaria artesanal, que é divisória e bolso. Isso. Isso aí. E aí, hoje, o que a gente vai mostrar vai ser o caderno de receita, que ele tá em bolso, tá vendo? E divisórias aqui, ó. Então, a gente vai mostrar como que a gente faz esse processo. Isso aí. Gente, primeiro a gente usa o programa Illustrator, né? E aí, a Thais vai explicar melhor. Fala aí, amiga. Isso aí. A gente começa aqui, o bolso, pelo arquivo, né? Eu vou mostrar pra vocês que a gente deixa sempre duas folhas abertas. Uma é formato A4, que é onde a gente imprime a partir do bolsinho mesmo. E a outra num formato A5, né? Que é o formato que a gente... o formato padrão do nosso miolo, né? Do nosso bolso. Então, o bolso aqui, a partezinha do bolso, vocês podem ver que ela encaixa. A gente fez o desenho de forma que ela encaixa certinho aqui nessa folha de dentro. Tá vendo? Então, se a gente der um zoom aqui, ó. Der um zoom pra vocês verem. Fica pra fora essa parte que a gente vai colar aqui. A gente vai mostrar pra vocês. A gente vai cortar, a gente vai dobrar essa pontinha pra dentro. Pra não virar, no final, virar esse bolsinho aqui, ó. Que tá aqui no meio, tá vendo? Então, vamos. Vamos imprimir. Bom, gente. Já imprimimos. E, como vocês viram, sai em dois formatos, né? Um tamanho A4, que cabe em dois bolsos. E o tamanho 15x20, que é o tamanho dos nossos miolos pra caderno, tênem, caderno de receitas. É o nosso formato padrão que a gente usa. Então, a gente vai aproximar aqui pra vocês verem. A gente faz uma diferença no arquivo da onde vai ser pra dobrar, que são as linhas retas. E onde é pra cortar, que são as linhas tracejadas. Tá bom? Aí eu vou cortar agora pra vocês verem melhor. Você pode me dar licença, menina? Pode? Em cima da base de cortes. Eu quero cortar aqui. Posso trabalhar? Ou não? Não, não, passa a caída na minha bunda, humana. Ah, legal, legal, bacana. Legal, fizemos o nosso trabalho. Bom, bom mesmo. Bom, ótimo. Aqui, gente, eu já cortei certinho na marca tracejada. E agora, a gente vai dobrar aqui na linhazinha toda, pra vocês verem. Bom, gente, agora a gente vê aqui a linha pertinho. Chega a régua bem pertinho, mas a gente vai usar a ferramenta boleador. Ela tem essas bolinhas, tem dois tamanhos, eu uso a mais fininha, pra passar aqui, porque ela ajuda a gente a fazer o vinco do bolso, sem muita dificuldade. Então, eu chego aqui pra perto um pouquinho da linha. Não necessariamente em cima, pra linha também não aparecer, mas bem pertinho. Não sei se dá pra ver de pertinho o vinco. Fazer igual as blogueiras. Eita! Dá pra ver ali que tá um pouquinho marcadinho? É onde ficou o vinco. Aí eu vou dobrar aqui, ó. Com facilidade, porque ele já fez a marquinha. Tá vendo? E aí eu dobro. Se você tiver uma dobradeira, fica até melhor, né? Só dobro aqui, passando dobradeira. Aqui a dobradeira é essa ferramenta aqui, ó. Que aí você consegue... Essa partezinha aqui da dobradeira, você passa aqui no cantinho, ó. E aí ela faz a dobra do papel sem... Perfeito. Sem alançar, sem nada. E agora, como a gente falou lá na tela, né? Esse é o formato dos nossos cadernos. E o bolso vai encaixar certinho aqui, quando a gente for colar. Então, ele tem esse formato aqui atrás, com essas dobras pra gente passar cola aqui e colar aqui. Desse lado não tem, porque desse lado é onde a gente faz a encadernação. Então, não precisa, né? A encadernação já vai fechar aqui direitinho, vai tá colado aqui e aqui embaixo. E o bolsinho vai tá pronto. A parte a gente acelera. Nossa! Pra que que eu botei tudo isso de cola pra um bolso? Sem canção, olha... Ai, porque normalmente quando eu vou fazer, eu faço várias. Caralho! E agora? Não, vai. A gente consegue abrir aqui depois. É, eu acho que eu devo fazer. Que horror, Jesus. Não façam isso em casa. Isso é desperdício. Não, depois a gente bota no outro potinho. No menor tempo. Não, mas não sei se vai dar também, né? Ah, bota com pincel, né? Vai dar. Ah, vai ter que dar. Vamos lá. Bom, gente, vou pegar a colinha. A gente faz com pincel. Esse pincel a gente até nunca usou. Mas bem pequenininho pra conseguir passar a colinha aqui. Vamos lá. Vamos lá, então, agora. Já passei a colinha. E aí a gente vai colar aqui direitinho. Eu começo botando o cantinho com o cantinho aqui da folha. Pra me ajudar a centralizar certinho. Foi. Vou apertando. Botando direitinho aqui. A cola branca é boa porque ela permite que a gente vá escorregando o papel um pouquinho, né? Enquanto a cola cola. Isso, isso. Isso. Às vezes a gente não cola tão certinho e aí a cola branca ajuda a ter esse tempo de posicionar direitinho. Aí eu sempre pressiono bem pra ficar bem coladinho. Como normalmente eu faço mais de um bolso, eu às vezes até boto aqui embaixo da mesa de corte. Que aí ela fica pressionada enquanto eu vou fazendo outros bolsos aqui. Mas agora a gente... Eu vou até deixar aqui embaixo enquanto a gente vai fazendo os divisórios. Que aí ele fica bem coladinho. Ó, gente. Vocês podem ver aqui o bolso do caderno de receita, que é esse que a gente tá fazendo no vídeo. A gente escolheu que ele fosse assim, retinho. Como é também aqui no caderno de agendamento, também o corte é reto em cima. Mas o corte a gente pode fazer também diferente. Como é aqui nesse caderno de pedido que a gente fez mais na diagonal. Então a gente pode brincar aqui com esse corte, né? Inclusive, o corte do Planner 2023. A gente fez um corte completamente novo, né amiga? Isso. E eu vou pedir pra menina da edição colocar... Um spoiler aqui. Um spoiler aqui. Será que ela vai botar? Não sei. Vamos falar com ela, vamos ver o que ela acha. Vamos falar com ela, tá boazinha, pô. A gente vai dar uma foto aí do bolso do Planner 2023 que a gente fez um corte completamente novo. E tá muito, muito, muito bonitinho. Bom, gente. Lá no início, quando a gente começou a fazer Planner, eu e meu pai, a gente tava testando como que a gente ia colar as abinhas nas divisórias, né? Do Planner. E aí a gente teve uma certa dificuldade porque tem que ser tudo milimetricamente calculado. E aí meu pai teve essa brilhante ideia de fazer esse gabarito aqui, que ajuda muito a gente a fazer a parte das divisórias. E a gente vai mostrar pra vocês como ele funciona. Bom, gente. Como a Thais falou, né? Esse gabarito, ele foi feito pro Planner. Então, vocês podem ver aqui, né? Tem as 12 divisões dos meses. Mas no caso do caderno de receitas, eu vou encaixar aqui a folhinha pra vocês, no gabarito, pra vocês conseguirem entender melhor. No caso do caderno de receitas, só tem duas divisórias, duas abas, né? Que é a de receita doce e a receita salgada. Então, a gente consegue usar o mesmo gabarito, é só levar em consideração que um é alinhado pelo topo, né? E a outra vai ser alinhada pela base. Vai ser alinhada pela base. Isso. Então, é bem tranquilo. Então, na verdade, esse gabarito aqui do Planner ajuda a gente aqui no caderno de receita pra gente conseguir medir essa distância aqui. Esse que é o grande lance, né? Porque a folha, ela entra aqui no gabarito e ela bate aqui, ó, no final, aqui, ó. Então, ela encaixa certinho. Então, o que fica pra fora aqui é o espaço que a gente tem que colar a abinha. Não é isso, amiga? Exatamente. Pra elas terem a mesma distância. A mesma distância, né? A mesma distância e se ficarem todas as alinhadinhas. Bom, essas abinhas aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, a gente já recebe cortadas da gráfica. A gente manda o arquivo pra receber no tamanho certinho. E a gente precisa só fazer aqui uma bobinha com o nosso, um vinco com o nosso boleador, dobrar e colar no papel. Vamos lá? Pra mostrar pra vocês? Eu posiciono a régua certinho no meio da abinha. Venho aqui com o boleador bem no meio. Tenho que fazer uma leve forcinha pra poder vincar. Porque o papel é bem grossinho. Isso. Esse papel da abelha é mais grossinho. Aí com o vinquinho feito... Deixa eu ver se... Ah, agora não tá funcionando a blogueira. Não, vai mais pra longe um pouquinho. Não, mais afastada. Aí. Foi. Dá pra ver aqui o vinco, tá vendo? Eu consigo dobrar com muito, muito mais facilidade. Com a mão mesmo já funciona, ou eu pego aqui a dobradeira, que faz essa dobra perfeita. E ele vai ficar assim. E aí a gente faz a mesma coisa com a segunda divisória da receita doce. Vamos lá. Agora vocês vão ver o gabarito em ação. Essa foi a parte que a gente falou, ó. Que ela encaixa direitinho. Acaixa direitinho aqui. Aí eu vou passar a colinha aqui no meio. Vamos lá. E colar. Essa aba dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela é bem grandinha. A aba do pleno é pequenininha, então... É mais quantidade, né? Mas ela... É mais rápida, tipo. Faça a coluna. É importante alinhar pela base ali, pelo topo, né? E aí faz essa forcinha aqui. Aí eu já tiro aqui da base e pressiono com a mão. É importante não passar muita cola pra não esbrazar, né? Vazar a cola, não manchar o papel. Aí é só ir pressionando um pouquinho. E... Tá pronta a nossa primeira divisória! E aí? Tá pronta a nossa primeira divisória! E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado você que está em casa e quer fazer um bolso ou uma divisória de forma artesanal. Ou você que tem só curiosidade mesmo de saber como é que a gente faz esse processo. Não deixa de se inscrever no canal. Curte o vídeo se você gostou. Tem vários outros vídeos aqui também que a gente já gravou com bastante conteúdo legal. Mostrando o nosso dia a dia. Mostrando o planner. Mostrando sobre o ateliê. Como a gente monta o caderno. Enfim, muita, muita coisa legal. Sigam a gente no Instagram também. Conheçam a nossa lojinha online. E é isso. Até a próxima, gente. Muda muito a gente se inscrever no canal. Conhecer nosso Instagram. Mais que liga. Eu queria falar do Instagram cedo. Do Instagram. Aí eu já ia falar da loja. Foi esse. Calma, eu tenho que estar rindo também. Se não, eu começo assim. Foi isso, gente. Não, foi isso. E foi isso, gente. Espero que você... Não, foi isso. Eu falei a mesma coisa. Cara, eu tô com calor. Vou ligar o ventilador. Não, que ventilador. Não, senta aí. Aquece esse facho. O olho na piscina. Aquece esse facho. Tá quieto. Ai, Deus. Ajuda, gente. E eu falando. Não, agora a gente já tá expert. É, eu vou encerrar. Botar o telepronto? Vamos botar o telepronto. Quero telepronto. Viada interna. Só quem viu o vídeo do caderno sabe. Do caderno não. Foi do ateliê. Do ateliê. Ah, do ateliê. Carte, bota o card. Bota o card. Vou botar o card. Bota a produção. Bota a produção. A menina que edita. Você, ó. Landa. A menina que edita.